Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Oh, Deus, sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio, Senhor. Deus, talvez muitas pessoas aqui nesse lugar têm motivos pra desistir, motivos até pra nem estar aqui hoje, mas estão, estão com as suas mãos levantadas, clamando. Ouve a voz, ouve a voz, Senhor, atende o clamor, Deus. Vou mandar a Tua voz ao Senhor, meu querido. Chukalalamana, Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, O que era festa e agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o Teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o calor, restitui. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe Teu azeite em minha dor. Restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, e refrigera minha alma. Restitui, oh, restitui, Senhor. Restitui, Senhor, ouça o nosso como, oh, Deus. Restitui, oh, que Jesus. Restitui, o cooperative, os planos que foram embora, O sonho que se perdeu. O que era festa e agora, é luto do que já morreu. O que já morreu. Não podes pensar que este é o Teu fim, não é o que Deus planejou. Levanta-se do chão Perdão com a dor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em meu amor Restitui Leva-me às águas tranquilas Leva-me Que refrigera Se você crê, cante O tempo que roubado foi O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Oh, creia Creia porque o foguete O tempo que vou me ressuscitar Levanta a sua voz Tome 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 Salte do teu lugar Oh, levante a sua voz ao Senhor Ele está aqui Ele está aqui Ele está ouvindo a tua voz Ele está ouvindo o teu calor Pode ser hoje A mudança da tua sorte Da tua vida Da tua família Chega 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 Como é nossa voz, Senhor Terramo o teu azeite, Deus Daquilo que está doendo, Senhor Da ferida que foi aberta Passar a Deus Chegando a Lá Vá Eu não sei o que você precisa, meu querido Mas eu sei Eu sei Eu sei que Deus está te ouvindo no meio dessa multidão Ninguém pode ver, mas Ele vê as lágrimas que você derrama Quando você está sozinho Quando ninguém tem tempo pra te ouvir, pra te ajudar Foi assim com a mulher do fluxo de sangue Ela estava sozinha, sem forças, ninguém pra ajudá-la Mas ela soube que Jesus estava passando Jesus está aqui, meu querido Ela juntou as últimas forças que restavam Saiu da sua casa Foi se arrastando Foi trombando pela multidão Quando não dava mais pra ela caminhar Ela se prostrou e foi talvez rastejando Porque a Bíblia diz que ela tocou na orla A orla está embaixo Ela foi Ela foi por baixo Ela se humilhou Mas ela alcançou Ela alcançou aquilo que ela buscava Olha, o cego Bartimeu Gritou pelo nome do Senhor Jesus Eu não sei o que você precisa Mas se você clamar O Senhor está ouvindo a tua voz E quem sabe como a mulher do fluxo de sangue Hoje pode ser o teu dia O dia que ele disfarça toda a tua dor Quem sabe como o cego Bartimeu Hoje pode ser o dia Que ele vai entrar lá Lá onde teu filho está Que você nem sabe onde está Ele vai lá e vai trazer de volta Aquele filho que já foi na igreja Está desviado Ele pode entrar lá na tua casa hoje De começar a transformar a tua família Se você crer Se você clamar Se você clamar Eu vou contar de um até três Um ato profético Se você crer Eu vou contar de um até três E você vai gritar a restituição que você precisa Você não vai simplesmente dizer Você vai gritar Você vai sair e saltar do teu lugar Você vai levantar suas mãos Você vai fazer alguma coisa Para chamar a atenção de Jesus até você Se você precisa de restituição em alguma área da sua vida Comece a trazer a memória agora Eu vou contar de um até três E você vai gritar Gritar Um Dois Três Grite Oh Restitui, Senhor Oh Restitui Oh Quero de volta Quero de ser Quero de volta Quero de volta Meu sarafim Com teu azeite me ardor Restitui Leva-me as águas tranquilas Lava-me E me restitui, Senhor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarafim Com teu azeite me ardor Restitui Leva-me as águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui Se você crê no poder da restituição, meu querido Se você crê que o teu calor alcançou o valor do Senhor sobre a tua vida Se você crê que neste lugar há uma unção de restituição Começando a mudar a tua vida Então levante as tuas mãos ao Senhor Começa a glorificá-lo Começa a exaltá-lo Porque ele começa a estruturir a tua vida sete meses mais Sete vezes mais Quero Que a tua vida se você crê Sete vezes mais Se você crê Sete vezes mais Se você crê Sete vezes mais Sete vezes mais Restitui, Senhor Levante a sua mão, as suas mãos Eu quero profetizar sobre a tua vida Talvez existem coisas que você perdeu Ou que Deus te deu Você não soube reter aquilo que Deus te deu por Irresponsabilidade ou por pecado Talvez Você tenha sofrido até hoje perdas que você considera irreparável Mas se você crer nessa noite Eu quero profetizar sobre a tua vida Que não haverá tempo perdido pra você Porque Deus começa a fazer isso, creia E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Diga isso mais uma vez E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor tem preparado Levante a sua mão, cante Oh, creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Oh, cante Oh, cante Restitui Glória a Deus Glória a Deus De um tempo em tempo Deus levantava homens Homens Que eram usados com grande poder Deus derramou o seu espírito sobre os juízes Sobre Josué, o primeiro juiz Até o último que foi sanção Pois Deus levantou Reis Amém Amém Amém